Man, uh, first, so good. There is a house in Charlotte. The Iggy, olha, honestamente, essa é uma luta meio maluca. Porque, simplesmente, do jeito que aconteceu, do jeito que essa luta foi marcada, foi uma completa loucura, cara. Mas, é difícil, porque Pereira é tão bom, é tão difícil escolher contra ele, cara. É tão difícil palpitar contra Alex Pereira, ainda mais pelas coisas que ele fez nas suas últimas lutas. Mas, eu vou ser o cara mal. Eu serei o cara mal. Eu vou escolher Khalil Hunter. Só porque eu acho que ele é igualmente perigoso em Alex Pereira. Khalil é igualmente, mesmo nível. Ele não é apenas um lutador convencional. Ele é explosivo e, ao mesmo tempo, ele é atlético. Ele é um cara atlético, ele é um cara explosivo, ele é um cara forte. Ou é nocautear ou ser nocauteado. É assim que vai ser. Ou ele vai nocautear ou vai ser nocauteado. É difícil, cara. Mas, eu realmente acredito que Khalil pode vencer essa luta. Você sabe, ele é um dos melhores. E ele está lutando pelo cinturão agora. Então, ele pode vencer essa luta. Senhores, Dan Iggy fez aí a sua previsão para o UFC 307. Deu-se o palpite sobre esse confronto aí. O confronto mais aguardado aí dessa semana. Até mesmo deste final de ano. O UFC 307 entre Khalil e Alex Pereira. E o Dan Iggy, recentemente, em uma rápida entrevista, foi questionado sobre quem ele acredita que sairá vitorioso dessa luta. E a sua resposta trouxe aí, como vocês viram, uma perspectiva interessante. Mergulhando aí nessas palavras, dá para entender um pouco a visão do Dan Iggy sobre a dinâmica de como esse combate pode ser envolvente. E acredito que não só o Dan Iggy, mas como todos os fãs de MMA. De pronto, quando a luta foi anunciada, todo mundo achou uma completa loucura. Uma luta maluca que não fazia sentido no papel. Se você olhar para o papel, Khalil Hunter e Alex Pereira não faz sentido. Porque no papel, no ranking da categoria, o Khalil Hunter estava muito, mas muito longe da disputa de cinturão. Ele era o oitavo do ranking. Então, tinha muita gente ali ainda na frente do Khalil Hunter, ok? Mas, nem sempre é o papel, é o ranking que vai decidir aí quem vai lutar pelo título ou não. E o Khalil Hunter foi abençoado aí com essa disputa de cinturão. De um lado, há uma boa razão para isso. De um lado, Alex Pereira, um lutador que em pouco tempo mostrou ser uma força poderosa, uma força dominante na organização. Do outro lado, o Khalil Hunter, um atleta super explosivo, com uma trajetória emmarcada por nocautes. Uma performance excelente que ele fez em sua última luta contra o Anthony Smith. O simples fato de essa luta estar acontecendo, cara, já torna imprevisível. O simples fato de essa luta estar acontecendo já é imprevisível. Porque, no papel, ela não deveria acontecer. Então, segundo aí o Dan Igui, é um confronto difícil aí de escolher um vencedor, né? Difícil palpitar, né? Na visão dele. Porque apostar contra a Alex Pereira, meu amigo, você tem que estar muito, mas muito confiante. É porque apostar contra o atual campeão da categoria dos meios pesados, um cara que venceu as suas últimas lutas, da forma que foi, a performance que aconteceu, do jeito que aconteceu, apostar contra a Alex Pereira, o atual campeão contra o oitavo do ranking, você tem que estar muito, mas muito confiante, cara. Porque apostar contra o Alex não é uma tarefa fácil, né? Se provou aí, ser um lutador completo, lutador com poder de nocaute impressionante, um arsenal técnico refinado, derrotou nomes importantes como Easy, como Strickland, né? Blachovic, Riri Prohaska, Bruno Blindado, enfim. Que coloca aí, né? Uma pressão em qualquer adversário que vai enfrentar um cara como esse. Porque, apesar do Daig dizer, né? Que ele vai ser o cara mau, que ele vai apostar em Kalil, eu acho que ele deve ter seus motivos, né? Pra isso, porque, pra ele dizer que Kalilhan é um lutador igualmente perigoso, aí eu já não concordo, né? Eu acho que o Poitam oferece muito, mas muito mais perigo, né? Do que o Kalil, e eu acho que o Kalil não está no nível, né? Do Poitam. Mas ele tem explosividade, tem habilidades, né? Tem técnicas pra também trazer perigo para o Poitam, mas em termos de estar no mesmo nível, eu acho que não, cara. Acho que ainda Kalil ainda tá longe. Mas pode ser que ele tenha cartas na manga aí, pra vencer o Pereira. Segundo o Egg, é uma luta de ou você nocauteia ou você será nocauteado. É tudo ou nada. Essa visão reflete aí a intensidade que ambos lutadores vão entrar no octógono, vão com toda a força, vão pra cima, e o Egg acredita que o Huntry pode vencer essa luta, principalmente por causa da sua imprevisibilidade. E por que ele é um dos melhores da categoria, né? Pro Kalil, pro Daig, o Kalil é um dos melhores da categoria. Mas o que torna o Kalil tão perigoso? É justamente o fato de que ele não segue um estilo automático, né? Um estilo mais tradicional. Ele é explosivo, ele é atlético, tem duas grandes qualidades que podem fazer a diferença. A gente viu isso, né? O Sean Strickland fazer isso com o Jael Adesanya, pressionando ali o Jael Adesanya da forma que foi, e conseguiu sair com a vitória, anulando ali o jogo do Adesanya. Huntry vai estar lutando pelo cinturão, senhores. Então isso adiciona já uma camada de motivação pra ele. A chance, a oportunidade da vida dele. A chance da sua vida. Então, há mais motivação que essa. Há mais motivo para a ação do que esse. É a chance da sua vida, é a chance de ele escutar o cinturão, de se tornar um campeão mundial. Mudar a história da sua vida, aumentar a sua bolsa financeira no UFC, né? Estar em todas as mídias, em todos os holofotes, todos os veículos de comunicação falando do seu nome. Não há motivação maior do que essa, né? Então, acredito aí que o Khalil vai vir pra essa luta pra querer, senhores, chocar o mundo. Chocar a todos. Mas e aí? O que vocês acharam dessas falas do Khalil Huntry? Khalil Huntry vai chocar o mundo, senhores? Por nocaute, eu acredito que essa luta, tá na minha opinião, no meu palpite, vai ser via nocaute, cara. Eu não acredito que vai ser outra via. Eu acredito que não tem a mínima chance dessa luta ser por finalização, cara. Se isso acontecer, porque a gente nunca viu o Poiton finalizando alguém no MMA até o momento, né? Mas se o Alex finalizar o Khalil Huntry com o Mata Leão, com alguma coisa do tipo, cara, mas... Vai quem vai chocar o mundo? De fato, vai ser o Alex Poiton. Dessa vez, é... Via finalização. Mas vamos lá, eu acredito, o meu palpite é que essa luta será via nocaute, ok? Deixa aí o que vocês acharam dessas falas, desse palpite do Dan Higg. Dan Higg, tá certo? Vai ser Khalil via nocaute. Khalil Huntry, vencerá a Alex Pereira? Do Dan Higg Porque o casamento é o caso do Dan Higg tem que passar,